Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gerra Limeira Hoje eu trouxe mais uma gameplay para o canal Eu vou deixar vocês aí como líder Espero que vocês gostem da partida Nada de prisioneiros, atirem para matar! Filho da puta! A gente tá na liderança! Estamos perdendo o terreno! Mais rápido! Baixa confirmada! Baixa confirmada! Me acertaram! Preparando o explosivo! Filho da puta! Baixa confirmada! Vamos embora! Terreno para encarregado! Radar pessoal inimigo nos ares! Vant, entrando na A.O. Bande inimigo acima! RBB pra reabastecer. Baixa a corpão! Caralho, bosta! O que é isso? Cuidado! Cuidado de atirar! Passamos à frente! Inimigo no armazém! Carro da puta! Baixa confirmada! Vamos! B ticketin! Devastado! Vamos! Pasamos! Enchoré! 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 Echoré! Enchoré! 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 Inimigo no armazém Inimigo na garagem Baixa confirmada Baixa confirmada Baixa confirmada Rádar pessoal inimigo nos áreas, está seguindo alguém Dante entrando na O Inimigo no armazém Vídeo, aliado lançado Inimigo perto do centro Aviso, vante sem combustível, RPB para reabastecer Baixa confirmada Estou recarregando Inimigo no armazém Torreta blindada, aliada ativada Ataque de dispersão aliado Ataque de dispersão aliado Inimigo no armazém Inimigo no escritório Inimigo no escritório Ataque de dispersão aliado Ataque de dispersão aliado Ataque de dispersão aliado Ataque de dispersão aliado Onde está Ser fantasma aliado Ataque de dispersão aliado C bana Ansğan Ataque de dispersão aliado Ataque a erros que são inimigos e cobram! O inimigo, perto do centro! O inimigo abatido! Menos de um minuto! Essa sim foi uma luta! Parabéns mesmo! Pessoal chegamos ao final de mais uma vez! Espero que vocês tenham gostado da partida! Eu vou pedir para vocês aí, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí na sua rede social, comente os nossos vídeos e aguardo vocês aí no próximo vídeo! Um abraço do Jair Oliveira!